Um produto com textura aparente, de personalidade e de textura exclusiva. Apresento pra vocês agora o nosso Gold Firenze. Um produto de 200 micra ideal para aplicação em paredes e outras superfícies, como chapas, móveis, entre outras. O produto, além de possuir cores tendência da decoração, ele possui resistência química a produtos de limpeza de uso doméstico. É comercializado em bobinas de 1,22x25 e é muito indicado para o segmento de decoração residencial e corporativo. Se você atende clientes desse segmento ou de clientes que querem mudar para esse mercado, é um produto ideal para você ter em sua revenda. Se você quer saber mais, acesse o nosso site e baixe agora o boletim comercial. Se você quer saber mais, acesse o nosso site e baixe agora o boletim comercial.